Seja bem-vindo a esse vídeo, hoje é terça-feira e toda terça-feira tem o quê? Linha de Libras para você sinalizar melhor. E hoje é muito especial porque eu vou te mostrar e por mais claro possível como que você sinaliza para diferenciar esses três termos. Reunião, reino e reinar. Os três, utiliza-se o mesmo sinal? Não é, né? Eu já vi algumas pessoas sinalizando o mesmo sinal para dizer essas três coisas, mas está correto. E você? Será que você usa da maneira correta ou não? Então, nesse vídeo você vai entender, você vai perceber se você sabe usar ou não, tá bom? Então, a primeira coisa, eu quero ir mostrando aí os sinais, esses três sinais. Mas eu quero que você preste bem atenção porque a Luma vai ter uma explicação e depois vai voltar e se conectar. Então, não cura não, assim é tudo, tá bom? Então, primeiro aí, o sinal de reunião, você vê, se você olhar até mesmo em missionários, se você olhar aí em sites, internet, em geral, a gente vai ver que tem uma variação, né? Alguns vão sinalizar reunião, alguns vão sinalizar reunião. Então, o que é que tem, né, lá de trás, por trás, qual é a história que vem, então, que modificou esse sinal e esse sinal? Para falar a verdade, né, lá atrás mesmo, o primeiro sinal era reunião, esse era o sinal de reunião. Mas, na hora que começou surdos frequentarem espaços religiosos, principalmente igreja católica e igreja evangélica aqui no Brasil, que começou a ter serviço de interpretação voluntária, né, e meio que pegando surdos incluindo no espaço religioso para assistir o culto e acompanhar, aqueles que não eram profissionais, né, eram só pessoas familiares, ou ali, pessoas que sabiam se comunicar ali, através de sinalização, né, porque, às vezes, o caso surge antes, e acabava apoiando os voluntários e interpretando, mas não eram pessoas profissionais formadas na área da tradução e interpretação, né? Então, essas pessoas acabaram utilizando esse sinal aqui, ó, de reino, reação, né, isso aqui, de reino, no sentido de algo que está todo mundo, é como se tivesse todo mundo em um círculo, em torno e algo, é como se tivesse algo aqui no meio, e está todos em volta desse algo, reunidos em volta desse algo, né, no contexto aí religioso, é quando a gente se reúne aí para todo mundo adorar quem está no santo, e para quem é cristão, né, é Deus, não é mesmo? Que está no centro das nossas vidas, por isso que o sinal é reunião, reunião é reunir-se em volta, mas perceba que a letra vem em R, ó, reunião, como se precisasse acompanhar o português, percebe? Reunião com a letra R, então, isso é um problema que eu falei lá atrás, os surdos já usavam o outro sinal e não precisavam de letra, que era sinal. Olha, todo mundo sentado em círculo, uma pessoa sentada, várias pessoas sentadas em círculo, mas no contexto religioso, parece estranho porque as pessoas, elas não estão sentadas para adorar a Deus, está todo mundo sentado, por isso que acabou com a influência, com o pensamento, Luquinha, né, Luquinha, percepção clara da importância de preservar a linguística natural visual das lindicinais daquela época, então, a Lara inferindo aí a letra R para reino, né, e aí, posteriormente a isso, procede com o sinal de reunião, uma mesma coisa, reunião e reino, né, aí alguns usam aqui nesse papo, e outros usam saindo daqui, ó, reino, reunião, né, alguns usam paulo assim não, assim é reunião, assim é reino, aí a variação mesmo de interpretação pessoal, ou interpretação de um grupo, não é de fato que é a língua, porque é a língua disso, não é, é aquela pessoa, a opinião daquela pessoa, quando aquele grupo religioso, eles pensam, entende o sinal assim, mas não é a língua que determinou dessa forma, entendeu? e muito menos a comunidade surda não teve essa opinião, não teve, é, copo aí de ouvintes, é mais, tá bom? Então você vê, você consegue observar que a gente vai ter, né, reino, e aí, aí, aí pra reunião, né, e a gente tem esse sinal aqui de reunião, ou duas pessoas articulando uma com a outra, né, reunião, mas, é, antes de eu continuar e mostrar desse sinal aqui, o fim mais, e também o outro, esse termo, é, é, reulis, né, ali era reinar, não é, não, isso, reinar, que também é o verbo, reulis, onde a gente, aí são leis da sinalização, é, mas, antes disso, eu quero, porque, que você que tá assistindo agora, venha aqui nos comentários, e coloca, eu acho, que você que tá assistindo, o seu pé, você tá com um pé em cima do outro, ou com o pé direito sobre o esquerdo, ou com o pé esquerdo sobre o direito, fala pra mim nos comentários, se eu acertei ou não, se o seu pé, tá em cima do outro, aí você fala, não sei, tem razão, tá certo, se não estiver, você fala que eu tô errado, vamos ver aí, quanto é a maioria que tá assistindo, se o pé tá um em cima do outro, ou se ele tá com o pé normal, nada eu ver, né, mas, eu tô curioso pra saber o comportamento de vocês, na hora que assistem aqui, a prova não, que assistem aqui o vídeo, tá bom? Continuando aí, esse novo reunião, que eu só falo antes, tem a ver com a articulação, duas pessoas, colocando cada uma sua opinião, então elas estão, minha opinião, sua opinião, minha opinião, sua opinião, reunião, por isso, reunião, entendeu? Porque é, é o momento das pessoas estarem ali, trocando ideias sobre o assunto, elas estão reunidas para tal coisa, porque é reunião, e se eu falar assim, reunir, né, se eu falar assim, por exemplo, estamos reunindo nessa noite, não sei o que, pode falar assim, nós aqui hoje, reunião, porque, combina, nós aqui hoje, reunião, porque, mas lá, mas se eu quero, por exemplo, pra trás assim, é, preciso reunir os meus amigos, porque eu não vejo eles, se eu falar assim, o gato passou aqui atrás, se eu falar assim, faz isso, vamos lá, se eu falar, é, é, eu preciso reunir meus amigos, porque, não tem, é, é estranho, eu preciso, eu precisar, reunião, amigo, que é meio esquisito, entendeu? É, é mais claro, mais visual, se eu sinalizar assim, meus amigos, eu vou chamar, 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 eles vão vir até aqui, percebe, amigos, chamar, 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 eles vão vir até aqui, aí eles vão sentar e volta, e a gente vai, vai, né, trocar, bater papo, porque, eu não vejo, faz o tempo, eu não tenho que contar com eles, faz o tempo, então, vão agora, compartilhar com eles, entendeu? Ó, marcar e amigo, vem, vem, e se reúne, por isso que fica mais claro, porque fica mais claro, não usar reunião, falar que tá chamando, e que as pessoas estão lindas, até aqui, no ponto central, e representam onde você está, tá bom? Então, eu quero falar assim, reinar, né, no sentido, reino, eu quero falar reinar, assim, Jesus reine, sobre nós, eu quero falar assim, Jesus, reino, vem, o menino, Jesus reino, vem, percebeu? Jesus reino, vem, mas tem um outro jeito, mais visual, como posso falar assim, você, Jesus reino, comer, é, colher, eu posso colher, pegar, colher, colocar, e, gerenciar, gerenciar, e, governar, reinar, gerenciar algo, percebe? Olha, você, Jesus reino, comer, vem, é, e, governe, percebeu? Então, muito mais claro, muito mais visual, tá bom? Então, e aí, você gostou? Você gostou desse vídeo? Tá legal? É, aprendeu coisa nova? Vou pedir pra você fazer duas coisas, a primeira delas é, curtir, sim, é importante pra mim, na hora que você vai lá e curte, e também, se você, é a primeira vez que tá aqui, vídeo meu assistindo, por favor, se inscreva, tá bom? Pra você continuar, conseguir continuar aí, acompanhando conteúdo novo, quase todos os dias, tá bom? Aí é isso, muito obrigado, Deus abençoe, assista outros vídeos, vamos!